Prontos para mais um Leituras do Mês? Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje como já puderam perceber, eu trago-vos o Leituras de Outubro. Vocês sabem, Outubro foi um mês especial e também teve direito a especial aqui no canal e portanto as leituras não acabaram por ser muitas porque eu andei no massa à fama total para colocar vídeos todos os dias. Vou deixar na caixa de informações o link para a playlist com os 31 vídeos para vocês poderem rever todo esse especial. Existiram vídeos todos os dias com temas variados, temas ligados ao canal, outros temas diversos e portanto espero que vocês tenham gostado. Mas voltemos à programação normal aqui do canal. Então, eu hoje trago-vos então o Leituras do Mês. Durante o mês de Outubro especial eu fiz até um vídeo a falar sobre a minha primeira ressaca literária e o que é certo é que no início do mês, não sei se fruto da asafama com que eu andava para começar o especial ou para lançar o especial, eu comecei uma ressaca literária. Eu no início do mês comecei por tentar ler Misery de Stephen King só que a ressaca literária não me deixou continuar. O que é certo é que eu ainda li até à página 91 e eu estava a gostar da história, apesar de deixar ela ao início um bocadinho lenta eu estava a gostar da história só que não consegui continuar com a mesma não sei por causa da ressaca literária, não estava mesmo a conseguir continuar com a história e portanto decidi parar e trocar por outro livro. O outro livro pelo qual eu troquei foi o The Fifth Wave só que novamente eu não consegui avançar com a leitura nesse livro eu também li até à página 47 mas não estava mesmo a conseguir continuar com a leitura e então decidi parar novamente e deixar de ler estes dois livros porque não estava a conseguir mesmo ler e então decidi parar algum tempo e avançar para outras leituras porque estas realmente não estavam a resultar apesar de que eu quero voltar a elas bem brevemente para já para já não foram bem aquelas leituras que resultaram na altura então eu decidi mudar completamente o registro e pegar livros contemporâneos que eu sei que gosto e sei que iria gostar à partida e portanto decidi mudar de registro. Então o primeiro livro completo que eu li este mês foi o Aristóteles Dante, Discover the Secrets of the Universe este livro é bastante espelhado este livro é do autor Benjamin Allire Science e é um livro que conta a história de dois amigos o Dante e o Aristóteles o Aristóteles é um menino que é bastante tímido ele não tem um grupo de amigos ele não gosta muito de sair ele gosta mais de estar em casa gosta mais de viver no seu mundo porque ele acredita que não pertence não é que ele não pertence ao mundo mas que não tem muito para dar ao mundo e que também as pessoas não gostam muito dele até ao dia em que ele conhece o Dante e os dois tornam-se amigos inseparáveis este livro é basicamente um livro sobre as descobertas que nós fazemos não só durante a juventude mas também as descobertas que nós fazemos do nosso interior ao longo da vida e é um livro basicamente sobre isso eu não vou revelar muito do que se passa neste livro porque eu acho que é daqueles livros que cada um vai ler e vai interpretar também à sua maneira porque é daqueles livros que vão nos tocar e nós vamos nos identificar com ele à nossa maneira o Aristóteles e o Dante são mexicanos acho que é assim só que vivem na América então tem toda uma carga tradicional por trás deles tem famílias e backgrounds completamente diferentes e juntos vão descobrir a verdadeira amizade o amor e entre outras descobertas que na altura e na adolescência nós costumamos fazer mas que também são grandes ensinamentos para a nossa vida e para aquilo que nós costumamos enfrentar na nossa vida foi um livro que eu gostei muito foi uma das minhas leituras mais rápidas porque primeiro a história é entusiasmante de se ler porque eu acho que eu gosto muito deste tipo de livros que nos fazem refletir segundo a escrita do autor é maravilhosa é super fluida os capítulos passam muito a voar e depois toda a envolvência desta história que me fez querer ler mais até ao fim e perceber tudo aquilo que iria acontecer e portanto é um livro que eu recomendo muito sei que não é um livro que toda a gente vá adorar mas é um livro que eu acho que há pessoas que deveriam ler e meditar sobre aquilo que este livro nos transmite e por isso eu o recomendo muito depois, e claro está, quando eu recebi este livro eu tinha que o passar à frente de muitas das minhas leituras e o livro que eu estou a falar é o Carry On The Rainbow Row o último livro da Rainbow Row e eu digo-vos eu adorei este livro é sim um dos favoritaços muito favorito mesmo a sério eu adorei este livro e eu acho que nem tenho palavras para descrever tudo aquilo que eu gostei neste livro este livro conta-nos a história do Simon e do Baz eles são duas pessoas que vivem no mundo de feiticeiros dos dias de hoje e eles estudam numa escola de feiticeiros e vivem todas as peripécias de feiticeiros e este livro, o Carry On é como se fosse o último livro da saga Harry Potter estou a ver é o último livro do último ano em que eles estão na escola de feiticearia esta história tem semelhanças com a história do Harry Potter esta história foi inspirada na história Harry Potter mas é muito diferente tem muitas coisas parecidas tem um professor que manda na escola tem a professora que eles mais gostam tem alguém que cuida da zona à volta da escola tipo o Hagrid mas aqui é outra personagem tem o Simon que é o maior feiticeiro que já existiu e depois tem também uma personagem má que é a personificação do Voldemort nesta história todas as características que existiam na história de Harry Potter também existem aqui no livro da Rainbow Rowell só que esta história tem um pequenino twist eu não vou revelar aqui porque quem não leu Fungirl não vai saber qual é o twist que existe nesta história qual é a diferença máxima desta história porque o que existe na história de Fungirl é uma fanfiction a Cat no livro Fungirl escreve uma fanfiction desta história é como se ela tivesse lido todos estes livros e depois quisesse continuar ela própria a sua história sobre estes dois personagens principais e este livro é a história que deu base a estas fanfictions e é um livro tão mas tão lindo a história é parecida com a de Harry Potter mas é completamente diferente mas aquilo que eu achei mais engraçado foi o twist exatamente este twist que a autora colocou aqui no livro que faz toda a diferença e é este livro eu gostei muito deste livro da leveza do livro da diferença que o livro nos traz faz-nos recordar muito Harry Potter faz-nos ir à procura de muitas semelhanças faz-nos estar sempre alerta para aquilo que é parecido mas também nos faz entrar noutro mundo como se fosse um mundo paralelo de magia faz-nos entrar noutro mundo com outras personagens e também nos faz apaixonar por elas pela sua diferença e eu digo-vos, eu adorei este livro recomendo muito Clion ele é muito, muito bonito é maravilhoso, é sério gostei mesmo muito tem muitas diferenças na história principal com a história do Harry Potter tem muitas diferenças mesmo tem uma história de amor linda, 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 linda portanto, recomendo muito acho que já perceberam é isso, eu ainda estou a pensar se vou fazer ou não uma opinião individualizada sobre ele digam-me nos comentários se vocês gostavam de ver uma opinião individualizada sobre ele se gostavam que eu falasse um bocadinho mais de alguma das coisas que existe aqui no livro se gostavam de ficarem completo incógnita para ler o livro partilhem tudo bem nos comentários para eu saber se avançam ou não com uma opinião sobre ele e por último este mês eu li um livrinho que eu recebi recentemente da Joca que eu vou falar num book haul que vai ao ar mais à frente e que foi o Anya's Ghost de Vera Brosgel que é uma graphic novel e eu adorei este livro é muito fofinho muito querido e é daqueles livros que é daquelas graphic novels que lê no estatinho e que é muito bom para passar de momentos entre vários livros eu aproveitei para ler na noite de Halloween porque nessa noite eu acabei por me sentir mal e não pude desfrutar da noite de Halloween em condições e portanto acabei-me ficar em casa e acabei por ler este livro este livro é super rápido e este livro contando-nos a história da Anya a Anya é uma imigrante a família da Anya é uma família imigrante russa na América e ela tem todos os estereótipos que existem das meninas russas vamos dizer assim e ela quer ultrapassar tudo isso e acabou por conseguir ultrapassar tudo isso na escola onde estuda e ela na escola onde estuda tem apenas um melhor amigo e uma paixão secreta que ela tem que idolatra lá um dos meninos um dia ela vai a andar num parque lá existe e ela acaba por cair num buraco e nesse buraco ela acaba por encontrar um esqueleto e o fantasma desse esqueleto nessa altura quando ela acaba por sair do buraco ela acaba por levar com ela o fantasma e o fantasma vai começar a andar com ela até o dia em que ela descobre que o fantasma não é assim tão bondoso quanto ela pensava e a história vai apanhar ali um ar um bocadinho mais dramático não é uma história de nada de todo assim uma história fantástica é uma história leve divertida ótima para se ler assim para descontrair e acho que é isso mesmo acho que é daquelas graphic novels para nos termos eu acabo sempre por achar que as graphic novels são mesmo apenas e só um complemento porque nenhuma graphic novel até agora me deu assim um nenhuma graphic novel nunca nos dá uma revelação da história muito aprofundada porque na maioria são apenas ilustrações e pequenos textos logo a nossa imaginação é que tem que andar ali à volta e eu acho que é isso que é mais interessante das graphic novels que é a imaginação que nós vamos colocando sempre em cada graphic novel porque nenhuma graphic novel tem textos extensos páginas cheias de textos não são balõezinhos com história muitas das vezes até nem existem às vezes é só ilustração e portanto é a nossa imaginação que tem que andar aqui portanto eu acho que são mesmo livros para ir lendo de vez em quando para nos distrairmos porque as histórias nunca serão muito profundadas muito aprofundadas e cheias de páginas serão livros rápidos de ler eu gostei muito da arte deste livro é uma arte muito muito gira é uma arte como se fosse preto e branco mas assim sem exagir aquele roxo mais acinzentado e portanto é daqueles livros que eu recomendo para quem queira se iniciar na leitura de graphic novels porque eu acho que é daquelas graphic novels que mesmo aquelas pessoas que ainda não tenham muito a ler ou seja que ainda não leem muito inglês dão a conseguir com certeza compreender esta história e é um livro que eu recomendo muito para quem queira começar a ler inglês e é isso eu espero que vocês tenham gostado de saber quais foram os livros que eu li durante o mês de outubro não foram muitos porque eu também não tive assim muita predisposição para ler e é isso eu espero que vocês tenham gostado partilhem comigo nos comentários que livros é que vocês andaram a ler este outubro aqueles livros que vos marcaram mais e digam-me também se querem ou não ver uma opinião mais talhada do livro Carry On e é isso eu espero que vocês tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau